Pessoal, como a gente já conversou bastante por aqui, hoje festa linda do 15 em Serraria, mas mais lindo ainda foi o discurso desse cara aqui, vereador Rodrigo, indo pro quinto mandato. É isso, Rodrigo? Isso, se Deus quiser, com a vontade de Deus e a vontade do povo, nós vamos chegar lá. Rodrigo, vi uma fala muito importante sua ali no palanque hoje, falando sobre a corrupção em governos anteriores, mais precisamente no governo do PT. Hoje nós vemos parte dos eleitores deles tentando minimizar uma dessas condenações que foi o que causou a ineligibilidade. Se eu, pai de família, chego na prefeitura e peço ao prefeito pra dar um emprego pra um filho meu que é menor de idade, o prefeito vai dar esse emprego pro meu filho? Esse foi o maior causa que reprovamos as contas de Nereu Nunes, ficou inelegível porque contratou um filho de 16 anos e muitas outras coisas que ali passaram e a Câmara reprovou a conta dele na época. O que eu acho interessante é, se pro meu filho o prefeito não daria emprego, porque é crime dar emprego pra um menor de idade sem uma lei que garanta isso, por que pro filho dele ele podia e hoje tem pessoas que tentam minimizar essa situação? Porque a inegalidade é errado, é o que mais tinha no governo do Nereu e do PT. Fala pra galera que tá ouvindo a gente um pouquinho sobre a questão da Operação Sangiçugas, que ele ainda tá recorrendo em segunda instância, mas que já foi condenado em primeira instância por ter desviado o dinheiro que era destinado à compra de ambulâncias no município de Periquito. A primeira coisa que a gente tá aguardando é que a justiça já decretou que tem que devolver o dinheiro. Eu não sei a quantidade, o valor que tá hoje, mas é um valor muito alto. Rodrigo, mais do que nunca, fiquei feliz demais com o seu discurso, porque tem coisas que precisam ser ditas. Quando a gente fala, as pessoas acham que é politicagem, que é mentirada, mas quando um vereador de quatro mandatos fala isso num palanque, é porque tem pé de verdade e porque tá preparado pra provar que de fato é verdade. Eu sempre representei a Câmara com muita responsabilidade, e uma delas foi essa rejeição dessa conta, que tinha coisas absurdas lá. Fizemos uma votação, se eu não me engano, de 8 a 1 na época, ficou inelegível e Periquito não quer ser sucateado novamente não. Periquito estava sucateado na administração do PT. É isso aí. Rodrigo, parabéns pela sua fala. Tamo junto, que Deus abençoe a nossa caminhada, tanto a nossa como a deles também, que Deus abençoe cada jornal que estamos fazendo, e que chegaremos no dia 6 de outubro com a vitória do Quinto, Zé Foi, Carlinha e o 25 mil, se Deus quiser. Pra concluir, fala pra galera ali, por que votar no 25 mil do Rodrigo pra vereador? O 25 mil é responsabilidade e hoje mais ainda. O 25 mil agregou ao grupo, não pulou do lado de lá, porque nós somos traídos na situação política, mas eu fiquei com o nosso grupo até o final, estamos aí e vamos continuar representando com muita responsabilidade e muitos projetos novos vindo aí no novo governo, mas 2025, se Deus quiser, no 25 mil. Me aguarde. Tá aí, esse é o Rodrigo Martins, vereador pelo Distrito de Serraria, no município de Periquito. Quatro mandatos indo para o quinto, candidato novamente a vereador. Nós estamos fechados com o Zé Flor contra qualquer político que se ache acima das leis do nosso país. A mesma lei que vale pra mim, vale pra ele que é vereador, vale pro prefeito, vale pro presidente da república, nós somos assim. Nós estamos fechados com o Zé Flor. E você? Muito obrigado. Vem pra gente, vem. Tamo junto, vem com a gente, vem com o 15.